Os resultados dos testes mostraram que a droga usada para reduzir a inflamação de outras doenças como artrite reduziu em um terço as taxas de mortalidade entre pacientes gravemente enfermos de covid-19 internados em hospitais do Reino Unido. O Ministério da Saúde da Grã-Bretanha agiu rápido, já aprovou o uso na rede pública de saúde e introduziu restrições à exportação do medicamento. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirma que o governo já tomou as medidas para garantir suprimentos suficientes em caso de um segundo pico da doença. Mesmo reconhecendo que as chances de morrer com a covid-19 foram significativamente reduzidas pelo tratamento, os riscos ainda são muito altos, daí a necessidade de redobrar os esforços de pesquisa. O pesquisador da Universidade de Oxford atestou que o medicamento reduziu o risco de morte em cerca de 20% dos pacientes com a covid-19 em UTI, que precisavam de oxigênio. O resultado cobre 75% dos pacientes do hospital. Mas o pesquisador alertou, o medicamento não traz resultados a pacientes com covid-19 que não necessitem de oxigênio. Ou seja, a dexametasona não deve ser utilizada de forma preventiva ou por pacientes que não necessitem ainda de respiradores. Mas já há muito o que se comemorar, a começar pelo custo do medicamento, que é bastante baixo. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologistas também comemorou. Considera ter, finalmente, uma boa notícia. Por meio de nota, a entidade afirmou ser, no dia de hoje, histórico no tratamento à covid-19, mesmo que a cura definitiva da doença ainda esteja longe.